O gol é sinônimo de alegria e no futebol quem faz melhor esse papel são os atacantes. Mas aqui no Trio de Ferro, como anda a camisa 9 de Atlético, Coritiba e Paraná? Vamos conferir? Josiel, ele foi o último matador e ídolo da torcida paranista. De 2007 pra cá, não apareceu mais ninguém. O Washington, o coração valente, vice-campeão brasileiro de 2004, maior artilheiro de uma edição do Brasileirão com 34 gols marcados. Pois é, de lá pra cá, ninguém mais ocupou espaço no coração do torcedor rubro-negro. Bill, vice-campeão da Copa do Brasil com o Coritiba em 2011. Chegou sem alardes e, aos poucos, foi estufando as redes adversárias. Resultado, acabou idolatrado pela galera albiverde. Este é mais recente. Mas o Coritiba vinha sofrendo com a falta de um camisa 9. Problema que parece ter sido resolvido com a chegada de David. Jogador consagrado e artilheiro por onde passou, já marcou duas vezes com a camisa do Verdão. E já é sério candidato a ídolo da nação albiverde. Mas e o Paraná Clube? Arthur, Luizinho, Wendel. Ninguém consegue se firmar. Faz tempo que o torcedor paranista não sabe o que é ter um ídolo com a camisa 9. No Atlético, a situação não é muito diferente. Oito anos e ninguém conquistou o coração da galera. Este ano, Thiago Adam, Marcão e mais uma infinidade de experiências. Mas ninguém deu certo. O Marcão até que começou bem. Marcou alguns golzinhos logo na sua chegada e de repente estacionou. A pergunta que fica é a seguinte. O que estaria faltando ao futebol paranaense? Por que é que nossos clubes não dão ídolos de presente para suas torcidas? Já que estamos tratando de gols, o assunto vai ficar para ele. Ele vai nos responder. Responde aí, Reinaldo. Fala, Matador. É pressão para mim, né? Vai lá. É pressão para mim. Tem que fazer gols e tem que ainda falar. É que o futebol brasileiro, no modo geral, Rassan, está escasso de centroavante de área. Não só o Atlético, não só o futebol paranaense, mas o futebol mundial. O nosso futebol brasileiro está escasso de Matador. Então, até aqui no nosso futebol, não tem ninguém. O Paraná, nos últimos atacantes, foi o Josiel. Reinaldo, nem vou falar porque é meu nível. Um pouco mais atrás. É, um pouco mais atrás. Então, está escasso. A gente tem que ver onde encontrar os Matador para o nosso futebol. Porque o nosso futebol sempre teve os melhores. Teve sempre os astileiros do Campeonato Brasileiro. E, ultimamente, não tem ninguém. Então, tem que fazer umas escolhas melhores de atacante para melhorar o nível. Aí, eu tenho que ouvir o Pinduca me dizer aqui no ponto. Ah, você esqueceu do Rafael Moura. A Santa Paula está de brincadeira comigo. Está de brincadeira, rapaz. Nós estamos falando de centroavante de ponta, não centroavante mais ou menos, que é banco. Perna de grilo? Perna de grilo. Dá licença aí, ô Pinduca. Estamos falando do Osto Coração Valente, por exemplo. Claro, o Osto, meu parceiro. Mas você acha que a gente está no caminho ou ainda falta muito, Reinaldo? Não, falta muito. Falta muito porque o Atlético precisa de um centroavante de ponta. Sempre teve centroavante de primeira linha, né, no ataque do Atlético. O Curitiba agora acertou com o David, que está mostrando que quer ser ídolo, quer ser artilheiro. É a esperança do futebol paranaense, né? O David agora. Só o David, porque o Atlético está escasso. O Paraná nem vou falar, porque o Paraná todo dia traz um jogador perninha de grilo. De trazer logo um cara para assumir a nossa. Estão cogitando aí um tal de Rafael Costa. Rafael Costa, artilheiro do Metropolitano, no campeonato. O Pinduta, só um pouquinho, por gentileza. Não me atrapalhe, por gentileza. Um tal de Rafael Costa, artilheiro do Metropolitano, no campeonato catarinense e também na Série D do campeonato brasileiro. Mas isso aí é aposta. É aposta, é mais uma aposta. Não sabe se vai dar certo, não sabe se vai vestir a camisa nova e vai resolver o problema. O Paraná tem que trazer um cara para fazer gol, para resolver. Só falta isso aí para a torcida. A torcida está me pedindo aí para ajudar aí com o centroavante. Daqui a pouquinho o Reinaldo volta a jogar.